Oi gente, o vídeo hoje é, eu tô aqui com a minha mãe, que a gente vai fazer um lápis gigante, que é tipo um estúdio de lápis lindar! É um estúdio, né gente? A gente vai fazer reutilização, mas vamos usar também EVA, né? Que não é reutilizando, é comprado, mas fica aí a dica pra vocês. Hoje a gente tá reutilizando esse tubo, que ele veio, a gente comprou um papel de parede e veio aqui dentro. Ele era bem grande e a gente acabou cortando ele, eu serrei, depois eu lixei, tá gente? Com uma lixazinha de madeira, a gente vai fazer um lápis grande pra colocar outros lápis dentro. Oi gente, hoje eu tô de anicórnio, mas uma coisa, gente não precisa ficar pedindo um estúdio pra comprar, porque vai gastar dinheiro do seu pai, né? Bora lá? Aí só fazer um estúdio e pronto é piado! Vamos ao vídeo e se inscreve no canal. Gente, a gente vai precisar de um pedaço de papelão, olha só. Eu cortei já aqui o pé de papelão, medindo por aqui, tá? A gente vai pegar aqui a fita gomada pra prender ele aqui. E deixa o like, deixa o like. Olha, a gente vai prender esse papelão aqui, né Lara? Meu não deu, ficou faltando um pouquinho aqui. Gente, é bem facinho de fazer, tá? A gente vai... Você pode botar aqui e colocar, sei lá, e cola quente. Mas eu vou prender assim. Gente, a gente vai colar esse círculo que tá aqui, ó, com a fita adesiva. Só pintar que não vai aparecer mesmo, não. Não vai aparecer não, mulher, olha só. Olha, eu chamo a galera de ti. Gente, sabe de uma coisa? Sabe por que tá marrom aqui, ó? Porque caiu meu dente, ó. Claro, espera. Deixa a mãe ensinar aqui pra galerinha. Olha, a gente vai... Já cortei já as medidas do EVA. Essa cor vai ser lilás, ó. Já medi aqui. É. E vou colar. Cuidado, Larinha. Não pode botar a mão nessa cola, tá? É. É muito perigosa essa cola. É a cola instantânea. Olha, gente. Esse lápis aqui é muito importante pra escrever aqui alguma coisa assim. Ó, a gente vai botar a cola. Com a tránsula, a tránsula. E vai colando ele aqui todinho. Chirar! Larinha se controla. Olha só, a gente vai colando. Ô, mãe, a cola tava escorrendo igual um pingo de chuva. Vai colar, tá lá, 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 lá. Sei lá. Sei que eu não tô linda hoje, né? Lembrando que vocês não podem fazer isso sozinhos se for criança, tá? Porque tem... Tem que precisar de uma ajuda do papai ou da mamãe. Você não pode pegar em cola quente nem cola instantânea. Só em cola fria, bem friozinha. É, só cola fria. Bem geladinha. Aí aqui a gente vai prender também aqui embaixo. Não vai colar não nas dedos com gelado. Né, mãe? É. Porque cala quente... É só pra você chamar a mamãe aí pra ver o vídeo. Né, Lara? Chama a mamãe pra ver o vídeo e pedir pra ela fazer. Porque você pode fazer também com rolinho de papel higiênico. Só que fica bem... É... Bem pequenininho. Mais pequenininho do que esse, né? É... Aí tem que botar os jigs, né? Uhum. Não, dá pra colocar lápis, Lara. Só que esse tubo aqui, ele é grande. É. Então dá pra colocar bastante lápis dentro. Bastante. Tem lápis grosso. Mais ou menos grosso. Mais ou menos. Vou aprumar aqui que ficou... Aprumar. Não da forma que a mamãe e o papai falam. Tem que aprumar. Aqui que é pra aprumar reto. Aí fica reto. Vem. A mamãe é só bem engraçadinha. Gente, vem aqui. Puxa. Vou falar mais alto, mas posso não... Entendeu? Porque no teu canal tu ficaria calada. Olha só, gente. Ficou assim, tá? Aí eu cortei também. Vou colocar aqui, porque como é papelão, a gente vai ter que botar um fundinho aqui também. De EVA em outra tonalidade. Gente, essa tinta aqui que eu acabei de abrir é azul. Não é tão tinta, não. Ela é só um lapininho. Você pode escrever. Essas coisas podem usar também. Porque ela só pode usar, como já é meu. Você também. Gente, ó. Tem que colocar o papelão aqui. Porque se não colocar o papelão, o que vai acontecer é que quando você colocar o lápis, vai ficar mole o fundo. Não vai nem apoiar em pé seu lápis, tá? Então, coloquem. Vai ligar! Vai ligar! Então, coloquem papelão pra ficar bem seguro, né, Lara? É. Gente, se inscreve no canal da Lara. Quem já é inscrito no canal da Lara, vê se tenta trazer cada um inscrito, gente, pra aumentar aí os seguidores da Larinha, gente. Pra aumentar. A Lara quer muita placa de 100 mil, né, Lara? É. Ô, gente, se inscreve no meu canal, grita eu, 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 eu. E a Lara vive sempre assistindo o Lucas, então é assim. Aí, pra gente, vai colar aqui, ó. Uma tirinha branca também, hein, pra fazer o acabamento, tá? Ô, gente, o Lucas Neto é o mais credor de vídeo do Brasil. Ele tem muito inscrito. Ele vai pra disco em qualquer lugar. Olha só, a gente vai colocar aqui pra cobrir a imperfeiçãozinha, vai ficar bem bonitinho, né, Lara? É. Tá lindo, lindo, lindo. Eu fiz um, gente, pra Lara. Aí... E tá, ele é azul, tá cheiro. As pessoas viram e ficam... Olha! Pedindo pra fazer também, o que querem. A mamãe também fez um vermelho, que ela fez lá no canal dela. E o azul também. Pô, ela é de Net Araújo. De Net Araújo, olha. Aí, pra cá também, a gente tem que colocar... Ô, gente, a minha saia é a rosa do anicórnio. O, 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 o... Espegando. Mesmo jeito, essa aqui é a parte da tampa, tá, gente? O segredo é só você ter... Ter o EVA pra fazer, gente. Porque é bem fácil de fazer. E ter esses canozinho aqui. Como eu disse a vocês, tem gente que faz de... Papelão. De papelão. Aí, eu cortei pra cá, pra dentro também, gente, outra tirinha pra encaixar, tá? Porque essa tirinha é pra poder nós fechar aí o nosso lápis. Era pra... Era pra onde ele fala papelão? Porque tem... Tem gente que faz de... Eu falei papelão. Ela... Era que eu ia falar papelão. Entendeu? Aí, você um dia aí... Aqui é o meu cenário da minha mãe. Você faz aí com a galerinha, né, Lara? É. Tem todas as coisas que eu me fiz. Tem isso, 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 isso. Qualquer coisa também. Tem as coisas aqui. Tem muita coisa aí feita por mim, né, Lara? É. E algumas coisas... Tem também o meu brinquedo, assim. Essas coisas assim. Olha, a gente coloca aqui... E a mãe faz tudo pra mim. Depois a gente vem derramando cola aqui. Porque se você colocar a cola antes de colocar ele aqui, gente... O que vai acontecer? Que você não... Quando for colocar ele, vai... A pregar antes de você encaixar no local certo. Fica assim, ó. Porque pra encaixar aqui... Que eu não vou encaixar agora, senão vai colar, tá? Gente, eu tô com outro dente molha. A Lara tá mudando os dentinhos. Aí, pra cá, gente. Pra parte que vai ser... A gente precisa desse EVA aqui da cor... Cor de pele. Que chama beige também. É. Pra fazer a ponta do laço. Tem que ter essa cor. Eu fiz o molde usando uma tampa de marmita. Das pequenas, que as de quentinha. E cortei bem no meio. Deu bem certinho aqui. Gente, a gente chama... É... O cor de pele em inglês de beige. Mas você pode também fazer usando o CD. E vai ver o CD. Que coisa que você fazia. Ver se dá... Tá quente hoje, gente, aqui. Muito quente. É, muito quente. Muito, muito, muito quente. A gente pega no fogo, né, Lara? A gente fecha assim, ó. Espero que a gente esteja quente, né? Do lado. Porque se estiver quente, tá muito... Vamos colocar na parte aqui, ó. Tô quente. Encaixar aqui, né, Lara? É. A gente vai colocar a colinha aqui. Foi desse jeito que eu me fiz o meu lápis. Eu nem sabia como é agora que eu tô aprendendo. Ela tá aprendendo aqui. Ela não tá fazendo que ela é um bebê da mamãe. É. E a mamãe tá ensinando pros bebês que tão aí em casa. Pedir pra mamãe. Ó, bota a emenda pra trás. Pra ficar todos... Que vou beber desse tamanho aqui, ó. Tamanho do meu braço. Pega bem na pontinha e encaixa. Olha. Pra ficar assim. A minha não ficou voltinha com voltinha. Bem que deu aqui pra mim salvar a pátria. Pra ficar emenda com emenda, tá, gente? Olha só. E fica assim. Aí pra cá eu cortei outra pontinha como se fosse aquela parte do lápis. Gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas vai ser que a lei. Deixa eu ver só. Eu fiz ondinhas aqui, ó. Larinha, bora ajudar a mamãe? Fiz ondinhas aqui, ó. Deixa eu ver como se vai ficar. Ó, eu vou ficar assim. Não dá, é não. É aqui. Já aí pra mamãe colar aqui. Ó, mãe. Dá certinho aqui, ó. A gente cola pegando os dois. Assim. Dá aqui, Larinha. Vem. Tem que ajudar, mulher. Eu só blá, 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 blá. É, eu só... É, eu tô só pra blá, 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 blá mesmo. Aí a gente cola pegando nos dois. No Laranja... Laranja ou Laranja não. Ô, gente. Gente, quando acabar esse vídeo, eu já vou assistir o Lucas Neto. Não é, mãe? Não sei. Não sei se a Lara vai assistir. O novela ou o Lucas Neto, que eu tô em dúvida, que eu gosto dos dois. Não é, mãe? E é isso? E é isso, e é isso? Sim. Ah, eu já sabia. É em inglês, né? Eu acho que é. Como é que eu mais falo de inglês e não sabe se é em inglês? É, deve ser. Vou ter que chamar ela. Essa Lara, gente, é um caso sério. Olha, ficou assim, ó. A mãe vai pintar aqui. É, ficou assim. De roxa. A gente vai encaixar aqui, né, Lara? Olha só, nosso lápis gigante. É, só vou também pintar de roxa. A gente vai fazer aqui. Aí, eu cortei, gente, pra cá. Assim, vou colocar também uma fita branca aqui. E vou colocar outra fita branca aqui em cima. Olha só, assim. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou fazer isso, tá? Vou colocar a fita branca aqui nos dois lados. Né, volta já. Dá tchau aí, Lara, pra galerinha. Tchau. Pronto, gente, ó. Eu já coloquei aqui, ó. A fita branca aqui e aqui. E agora a gente vai pintar aqui a parte da ponta do lápis. Era pra ser um mais escuro, mas eu não tenho. Então, eu vou pintar com essa aqui. A tinta PVA. E depois a gente vai fazer aí um detalhezinho no nosso lápis. Ele é um lápisinho de vestido, né, Lara? É. Tava querendo perder as pecinhas aí, Larinha. Não, mãe. É um papelãozinho aqui. As peças aqui estão tudo. Não precisa ser, gente, bem certinha aqui a pintura, assim, bem retinha não. Porque o lápis, ele não é bem igualzinho. Tô usando um pincelzinho aqui. E a Lara tem que ficar quietinha igual a gente caladinha olhando. Exatamente. Observando pra aprender. Quando tiver maior, podendo pegar nas coisas, aí faz. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Quando eu tiver bem maior, assim, ó. Com a pontinha do lápis. Tudo que eu quiser, né, mãe? É. Pronto. Você pode até fazer maior. Aí agora a gente vai colocar... Oh, pequenas. Colocar o olho. Me dá aí, Lara, aquela parte branquinha do olho. Vamos colocar o olhinho aqui. Vou deixar aqui secando. Ó, cortei dois círculos juntos, assim, pra gente fazer... E essas duas bolinhas. Olhozinho. Procura a emenda sempre pra trás, tá, gente? E essas duas bolinhas aqui. Colocar aqui cola. Mãe, eu vou mostrar essas duas bolinhas aqui pretas, tá? Tá. Olha só, fica assim, ó. Eu vou mostrar bem de perto. Aí agora me dá, Larinha, as bolinhas do olho. Eu mostrei bem de perto. Cortei dois círculos pretos pra ser o negocinho lá do olho, a bíblia do olho, como diz o outro, ó. Ô, gente, esse daqui é o... Agora me dá o narizinho, Lara. Gente, esse daqui é o nariz que chama Beige. É, foi cortado da cor da ponta lá do lápis. É meu cachorro. Cachorro com... Ele tá medo dos gatos, hein? Não dá a boca, Lara, a boca. Ah, não, 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 não. Desculpa aí, gente, é porque o Bob viu o gato passando ali. Ó, gente, cortei assim uma boquinha, olha só. Parece um bigode. É, mas aí você corta de qualquer jeito. Lara vai bater aí, ó, na mesa. E já mostrei, então. Você cola aqui. Aí eu cortei, cadê, Lara, a linguinha? Um pedacinho vermelho também, olha só. Pra gente colocar aqui pra fazer como se fosse a língua, a parte de dentro da boca dele. Olha, ficou assim. Aí eu vou pegar aqui o piloto, vou tampar aqui a cola. Você pode fazer pra dar de presente pra professora, né, Lara? É. Pra um coleguinha, eu vou fazer aqui os cilos. Olha só, tem cilos aqui. Mãe. Oi. Pra que toda aquela caneta azul que tá ali? Pra que é? Pra colocar dentro, pra mostrar pro povo. Ah, tá. Eu só fiquei na pausa pra fazer coisa aí. Olha, eu coloquei os cilos aqui. É, sua, mãe. Eu vou fazer a sobrancelhazinha também de vestida aqui pra ele. Eu faço, gente, tipo uma... Uma minhoquinha assim, ó. E tá aqui o nosso... Nosso olhinho de vestida. Bora lá, 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 lá. Vem daí. Olha só, gente. Tá pronto. Aí você pode dar de presente pra professora, com coleguinha, né, Lara? Vem daí. Aí coloca aqui, ó, os lápis. Pra guardar. Quando você for tirar, você tira assim. Aqui ainda tá mole. Olha só. E tampa assim. E ficou assim. Olha só que lindo. Se você gostou, faz o quê, Lara? Deixa o like. Deixa o like. Compartilha. E faz aí mais a mamãe, ou mais o papai, mais a tia, mais a vovó. E dá de presente pra alguém muito especial. E ficou assim o nosso porta-lápis de vestido. Dá tchau pra galerinha, Marinha. Tchau. Deixa o like e se inscreve no canal, tá, gente, da Lara? E vamos lá rumo aos 100 mil inscritos. Ainda tá indo o caminho bem longo, mas aí vamos chegar lá. Não vamos, Lara? Gente, Lara. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.